Pica na ponta da pica, na ponta da pica, na ponta da pica, na ponta da pica Na ponta da pica, na ponta da pica, na ponta da pica Ele é bandido, 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 bandido Ele é bandido, 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 bandido Ele é bandido, 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 bandido Bandeiria é banjido, banjido, banjido Bandeiria é banjido, banjido, banjido